É isso aí rapaziada Mas meu amor perdeu Sou operário da vida Da vida que Deus me deu Mas se eu chego atrasado Meu alguém já comeu João José Jesus Mané Tião Belé Chamou Bené É a cidade de Deus Só que Deus esqueceu de olhar A essa gente que não cansa De apanhar Não vem dizer que a situação É uma questão de trabalhar E vai ter nego querendo Te advogar João José Jesus Mané Tião Belé Chamou Bené Chora Chora Cabal Tava aqui esperto Isso aí meu compadre de mil João José Jesus Mané Tião Belé Belé Xangou Vene É rapaziada Alegria que o pobre dura pouco Nós estamos saindo de cena Esse é o bonde da CDD Preste atenção Somos no dom de brincadeira não Filho chora mas não vê Atividade no serviço Olha o processo Olha o processo Se liga Segura que abastece Não aguentar só no calício Que o peixe é grande É isso aí rapaziada Que Oxalá proteja o caminho de todo mundo Vai com Deus João José Jesus Mané Tião Belé Chamou Bené É isso aí É isso aí, rapaziada Esse é o bolso da CDD A loucidade de Deus Se liga Presta atenção Vamos quebramos Deixa comigo Deixa comigo